O dilúvio foi uma experiência traumatizante tanto para a humanidade quanto para os deuses, conhecidos como Néfilim. De acordo com as listas de reis sumérias, o dilúvio varreu tudo, e 120 anos de esforços foram destruídos em um momento. As minas na África do Sul, as cidades da Mesopotâmia, o centro de controle em Nipur e o aeroporto de Sipar, tudo foi soterrado pela água e pela lama. Os Néfilim flutuaram em sua nave sobre a terra devastada, ansiosos pela diminuição das águas para que pudessem pisar em solo firme novamente. Eles se perguntavam como poderiam sobreviver agora que suas cidades e instalações tinham desaparecido e que sua mão de obra, os seres humanos, estava totalmente destruída. Quando os grupos de Néfilim exaustos, famintos e assustados finalmente pousaram no topo do Monte da Salvação, ficaram aliviados ao descobrir que os seres humanos e os animais não haviam sido completamente extintos. Até Enlil, que inicialmente ficou furioso por descobrir que seus objetivos haviam sido parcialmente frustrados, rapidamente mudou de ideia. A decisão divina foi uma questão prática. Enfrentando situações difíceis, os Néfilim deixaram de lado seus preconceitos contra os humanos e compartilharam com eles suas habilidades em agricultura e criação de animais. Eles sabiam que a sobrevivência dependia da rapidez com que a agricultura e a domesticação de animais deveriam ser desenvolvidas para garantir a alimentação e promover a multiplicação da população humana. Os Néfilim aplicaram seu avançado conhecimento científico a essa tarefa crucial. Embora muitos cientistas modernos tenham concluído que a descoberta da agricultura pela humanidade ocorreu há cerca de 13 mil anos, relacionada ao clima novamente quente que se seguiu ao fim da última era glacial, a Bíblia já havia ligado os inícios da agricultura às consequências do dilúvio. O livro de Gênesis descreve a agricultura como uma das dádivas divinas concedidas a Noé e sua descendência como parte do acordo pós-diluviano entre a divindade e a humanidade. De acordo com a tradição, Noé foi o primeiro a plantar uma videira após o dilúvio, tornando-se assim o primeiro agricultor da era pós-diluviana, com o conhecimento transmitido para ele. Os textos sumérios também afirmam que os deuses concederam à humanidade a agricultura e à domesticação de animais. Estudos modernos revelam que a agricultura se desenvolveu pela primeira vez no Oriente Médio, mas não nas planícies e vales férteis e de fácil cultivo. Em vez disso, teve início nas montanhas, em um semicírculo de fronteira com as planícies baixas. Como os agricultores conseguiram deixar as terras planas e limitar suas plantações às áreas montanhosas mais difíceis? A resposta mais plausível é que as terras baixas ainda não eram habitáveis quando a agricultura começou. Há 13 mil anos, as áreas baixas ainda não haviam secado o suficiente das águas do dilúvio. Passaram-se milênios até que as planícies e vales secassem o suficiente para permitir que as pessoas descessem das montanhas que rodeavam a Mesopotâmia e se estabelecessem nas terras baixas. Isso é confirmado pelo livro de Gênesis, que nos diz que muitas gerações depois do dilúvio, pessoas vindas do oriente, das áreas montanhosas a leste da Mesopotâmia, encontraram uma planície na terra de Shinar, Suméria, e se estabeleceram lá. De acordo com os textos sumérios, Enlil foi o responsável por espalhar sementes de cereais nas montanhas, antes mesmo de sua introdução nas planícies. Ele garantiu que as águas da cheia não prejudicassem o cultivo nas montanhas, criando uma barreira natural. O nome da terra montanhosa leste da Suméria, Ipontulão, significava casa onde a vegetação germinou. Posteriormente, os deuses Ninazu e Nimada estenderam o cultivo de cereais para as planícies, a fim de que a Suméria, a terra que não conhecia o cereal, viesse a conhecer o cereal. Os estudiosos, que agora sabem que o trigo selvagem foi a primeira fonte de trigo e cevada cultivados, ainda não conseguem explicar como os cereais mais antigos já estavam uniformemente especializados, como os encontrados na caverna de Shanidar. A seleção genética natural leva milhares de gerações para adquirir um nível modesto de sofisticação. No entanto, o momento, período ou local em que este processo ocorreu ainda não foi encontrado. A menos que tenha havido manipulação genética artificial, não há explicação para esse milagre botânico genético. O espelta, um tipo de trigo de grão duro, é ainda mais intrigante. Ele resulta de uma mistura incomum de genes botânicos e não pode ser atribuído ao desenvolvimento ou mutação de uma única fonte genética. A teoria de que o homem domou os animais através da domesticação em apenas alguns milhares de anos também é questionável. Os pesquisadores atuais não conseguem explicar porque a região montanhosa do Antigo Oriente Médio se tornou uma fonte ininterrupta de novas variedades de plantas. No entanto, os sumérios já tinham a resposta. Eles acreditavam que as sementes foram um presente de Anu, enviado do céu. O trigo, cevada e cânhamo foram trazidos à terra do 12º planeta. A agricultura e a domesticação de animais foram presentes concedidos à humanidade por Enlil e Enki, respectivamente. Além disso, a presença dos Nephilim e as chegadas periódicas do 12º planeta parecem estar por trás das três fases decisivas da civilização humana pós-diluviana. Na agricultura, cerca de 11 mil anos antes de Cristo, a cultura neolítica, cerca de 7.500 anos antes de Cristo, e a súbita civilização do ano 3.800 antes de Cristo, que ocorreram em intervalos de 3.600 anos. É possível que os Nephilim tenham transmitido conhecimento aos humanos em intervalos específicos, coincidindo com o retorno periódico do 12º planeta às proximidades da Terra. Parece que esse tipo de consulta ou inspeção só poderia ocorrer durante um período de tempo específico, quando as aterrissagens e decolagens entre os planetas eram possíveis. Era como se uma ordem de avançar só pudesse ser dada depois que uma discussão entre os deuses tivesse ocorrido. A epopeia de Etana sugere essa discussão. Após o dilúvio, os grandes Anunnaki que controlavam o destino sentaram-se para discutir questões relacionadas à Terra. Eles eram tão elevados que a humanidade não conseguia alcançá-los, pois foram eles que criaram as quatro regiões, estabeleceram as colônias e vigiaram a Terra. Os Nephilim, segundo relatos, perceberam que precisavam de um intermediário entre eles e os humanos. Decidiram se apresentar como deuses supremos e, assim, introduzir a realeza na Terra. Para isso, designaram um governador humano que deveria servir aos deuses e transmitir seus ensinamentos e leis para o povo. Um texto sobre o assunto descreve a situação antes que a coroa, o cetro e o cajado de pastor, símbolos de poder e justiça, fossem entregues aos humanos. Estes objetos, juntamente com a realeza, foram primeiramente depositados no céu. Depois que os deuses chegaram a uma conclusão, a realeza foi finalmente trazida à Terra. Tanto os textos sumérios quanto os Akkadios contam que os Nephilim mantinham o controle sobre as terras e ordenaram que a humanidade reconstruísse as cidades pré-diluvianas exatamente nos locais onde elas estavam e da mesma maneira que foram planejadas que os tijolos de todas as cidades sejam colocados em locais dedicados, que todos usam tijolos e descansem em lugares sagrados. Eridu foi a primeira cidade a ser reconstruída com a ajuda dos Nephilim, que planejaram e construíram a primeira cidade real e a abençoaram, desejando que ela fosse um ninho onde a humanidade pudesse repousar e o rei fosse um pastor. Segundo os textos sumérios, a primeira cidade real do homem foi Ki. Quando a realeza desceu novamente, a realeza estava em Ki. Infelizmente, as listas de reis sumérios estão incompletas no local onde deveria estar escrito o nome do primeiro rei humano. No entanto, sabemos que ele deu início a uma longa linhagem de dinastias que se mudou de Ki para Uruk, Ur, Avon, Amazi, Aksak, Akkadia e, em seguida, para Ashur, Babilônia e outras capitais mais recentes. Tanto a Bíblia quanto as lendas sumérias falam sobre Nimrod, o patriarca dos reinos de Uruk, Akkadia, Babilônia e Assíria, que é considerado descendente de Ki. Na Bíblia, há um registro da divisão da humanidade em três grupos após o dilúvio e os descendentes de Sem, que habitaram a Mesopotâmia e o Oriente Médio, os de Kham, que povoaram a África e partes da Arábia, e os de Jafé, que se espalharam pela Ásia Menor, Irã, Índia e Europa. Cada um desses grupos foi associado a uma das deidades principais dos mitos sumérios. A Suméria, lar dos povos semitas, foi o berço da primeira grande civilização da humanidade, segundo as lendas. Os Anunnaki, deuses sumérios, discutiram o estabelecimento de três regiões importantes e cada uma delas foi associada a uma das três deidades principais. A região da Suméria foi uma delas. As outras duas regiões se tornaram também locais de grandes civilizações. Cerca de 3.200 a.C., aproximadamente meio milênio depois do surgimento da civilização suméria, o Egito se tornou o centro de uma grande civilização, com governantes e reis, tal como na Suméria. Até cerca de 50 anos atrás, pouco se sabia sobre a primeira grande civilização indo-europeia. No entanto, hoje sabemos que existiu uma civilização avançada no Vale do Indo, abrangendo grandes cidades, uma agricultura desenvolvida e um comércio florescente. Essa civilização floresceu cerca de mil anos depois do início da civilização suméria. Textos antigos e provas arqueológicas indicam fortes laços culturais e econômicos entre essas civilizações nos vales dos dois rios e a antiga civilização suméria. Além disso, tanto a prova direta quanto a circunstancial convenceram a maioria dos estudiosos de que as civilizações do Nilo e do Indo não só estavam conectadas, mas também eram descendentes da civilização anterior da Mesopotâmia. Descobriu-se que as imponentes pirâmides do Egito eram simulações dos igurates da Mesopotâmia sob um revestimento de pedra. Acredita-se que o engenhoso arquiteto que desenhou os planos das grandes pirâmides e supervisionou sua construção era um sumério venerado como um deus. O Egito antigo chamava sua terra de terra elevada e sua história remota conta que um deus poderoso surgiu nos dias mais antigos e encontrou a terra egípcia sob água e lama. Ele realizou grandes trabalhos para elevar o Egito acima do nível da água. Essa lenda descreve claramente o vale baixo do rio Nilo após o dilúvio. Esse deus antigo não era outro senão em Ki, o engenheiro-chefe dos Nephilim. Embora saibamos relativamente pouco sobre a civilização do Vale do Indo, sabemos que eles também adoravam o número 12 como um número divino supremo, representavam seus deuses como seres humanos com chifres e adoravam o símbolo da cruz, o sinal do 12º planeta. Se essas duas civilizações tiveram a mesma origem suméria, por que suas línguas escritas eram diferentes? A resposta científica é que as línguas não são diferentes. Isso foi admitido desde 1852, quando o reverendo Charles Foster, em A Língua Primeva, habilmente demonstrou que todas as línguas antigas decifradas até então, incluindo a remota língua chinesa e outras línguas do Oriente Distante, tinham suas raízes em uma única fonte primordial, que logo se descobriu ser a língua suméria. Pectogramas parecidos não só tinham significados parecidos, mas também tinham os mesmos significados múltiplos e até os mesmos sons fonéticos, sugerindo que eles tinham origens em comum. Estudiosos recentes mostraram que as primeiras inscrições egípcias utilizavam uma linguagem que indicava um desenvolvimento escrito anterior. A única região em que uma linguagem escrita tinha evoluído anteriormente era a suméria. Isso significa que havia uma única linguagem escrita que, por algum motivo, se diferenciou em três idiomas o mesopotâmico, o egípcio, a mita e o indo-europeu. Essa diferenciação pode ter ocorrido naturalmente devido às separações cronológicas, geográficas e de distância. No entanto, os textos sumérios afirmam que essa diferenciação aconteceu como resultado de uma decisão deliberada dos deuses, liderada mais uma vez por Enlil. As histórias sumérias sobre o assunto são semelhantes à famosa história bíblica da Torre de Babel, na qual é dito que toda a terra tinha uma única língua e as mesmas palavras. Mas, depois que as pessoas se estabeleceram na Suméria, aprenderam a arte da fabricação de tijolos, construíram cidades e ergueram altas torres, zigurates, elas planejaram construir um cheio e uma torre para alcançar os céus. Foi por isso que o Senhor confundiu a língua da terra. Os antigos egípcios foram elevados das águas lamacentas por uma decisão deliberada dos Nephilim. A evidência linguística e os textos sumérios e bíblicos sugerem que as civilizações não se desenvolveram por acaso, mas foram planejadas e trazidas à luz do dia pelos Nephilim. Os Nephilim adotaram a política imperial de dividir para governar para evitar uma raça humana unificada na cultura e nos objetivos. No entanto, a humanidade alcançou níveis culturais tão avançados que até tentou navegar pelo ar. Os Nephilim, uma espécie em declínio, temiam o poder dos humanos com parentesco divino. Por volta do terceiro milênio antes de Cristo, os filhos e netos dos Nephilim ultrapassavam inúmeros grandes deuses. Houve uma intensa rivalidade entre Enlil e Enki, que foi herdada por seus filhos. Seguiram-se ferozes lutas pela supremacia, e até mesmo os filhos de Enlil lutaram entre si, assim como os de Enki. Como na história humana, os soberanos tentaram manter a paz entre seus filhos, dividindo a terra entre os herdeiros. Em pelo menos uma circunstância conhecida, Enlil enviou Ishur, Ada como a principal deidade local na terra da montanha. Com o passar do tempo, os deuses se tornaram governantes, cada um zelando com cuidado pelo território, indústria ou profissão que lhe foi concedido. Os reis humanos serviam como intermediários entre os deuses e a crescente humanidade que se espalhava. As afirmações de antigos reis de que foram à guerra, conquistaram novas terras ou subjugaram povos distantes sob a ordem do meu Deus devem ser levadas a sério. Textos claros mostram que isso aconteceu literalmente. Os deuses detinham o poder de dirigir os negócios estrangeiros, uma vez que esses negócios envolviam outros deuses em outros territórios. Assim, eram eles que tinham a palavra final em assuntos de guerra e paz. Com a proliferação de povos, estados, cidades e vilas, tornou-se necessário encontrar meios de lembrar ao povo quem era o seu governante particular, ou o supremo. O Antigo Testamento apresenta o problema de fazer o povo aderir ao seu Deus e não se aviltar atrás de outros deuses. A solução foi o estabelecimento de muitos locais de culto e a colocação dos símbolos e imagens dos deuses corretos em cada um desses locais. Começava a era do paganismo. Após o dilúvio, os textos sumérios nos informam que os Néfilim organizaram longas reuniões para discutir o futuro dos deuses e dos homens na Terra. Como resultado dessas deliberações, criaram as quatro regiões. Três delas, Mesopotâmia, Vale do Nilo e Vale do Indo, foram fundadas pelos humanos. A quarta região era sagrada e dedicada somente aos deuses, uma área restrita que só podia ser acessada com autorização. Ultrapassar seus limites poderia levar à execução imediata pelas medonhas armas dos guardas ferozes que a protegiam. Essa terra tinha o nome de Tio.Mun e era a área restrita onde os Néfilim restabeleceram sua base espacial depois que a base de Sippar foi destruída pelo dilúvio. Essa área foi colocada sob as ordens de Utum-Shamash, o deus encarregado dos foguetes faiscantes. Heróis antigos como Gilgamesh buscaram alcançar essa terra de vida para serem levados por um Shen ou uma águia até o domicílio celestial dos deuses. Gilgamesh suplicou a Shamash para entrar na Terra e erguer seu Shen. A busca pelo acesso a essa terra era comum a todas as religiões cujas raízes profundas estavam na Suméria. Todos esperavam que a justiça e a integridade perseguidas na Terra fossem seguidas por uma pós-vida em algum lugar em um domicílio divino celeste. Mas onde ficava essa inapreensível e etérea terra de divina união? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas pistas disponíveis, mas isso levanta outras questões. Os Néfilin ainda existem? E o que acontecerá se eles forem encontrados novamente? E se os Néfilin eram os deuses que criaram o homem na Terra, será que foi apenas a evolução que criou os Néfilin no 12º planeta? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho